Música Os parlamentares voltaram a se reunir nesta quarta-feira de forma remota e presencial para mais uma ordem do dia. Pode ser alterada a lei que determinou a exigência de metas fiscais orçamentárias anuais de desempenho para avaliação de programas de incentivos fiscais. A proposta do deputado Luiz Paulo e da deputada Lucinha veta a concessão de benefícios ao contribuinte que esteja irregular no cadastro fiscal do estado do Rio ou que esteja inscrito na dívida ativa do estado ou ainda que seja sócio de empresa inscrita na dívida ativa e que esteja inadimplente no pagamento das parcelas de débitos fiscais. O novo texto diz ainda que a Secretaria Estadual de Fazenda deve enviar relatórios com análises das metas de incentivos fiscais para a alerje e para o Tribunal de Contas do estado. A proposta aprovada segue para análise do governador. Com essa lei hoje aprovada, fim de um exercício, a Secretaria de Fazenda é obrigada em até 20 dias encaminhar relatório circunstanciado para a Assembleia Legislativa do Tribunal de Contas definindo que cada uma das empresas beneficiadas tenham cumprido ou não as metas compromissadas. E, evidentemente, aqueles que não atingirem a meta, aquelas empresas, serão varridas, banidas de terem benefício fiscal. Operadoras de telefonia móvel e internet residencial podem ser obrigadas a informar aos consumidores sobre a redução de velocidade da conexão à internet. O aviso pode ser enviado via SMS e nele devem constar a quantidade de dados contratados e de dados utilizados pelo cliente. Caso a redução da velocidade seja incompatível com uma franquia contratada, a operadora deve compensar o valor gasto pelo consumidor. O projeto dos deputados André Siciliano, Fábio Silva e mais 26 coautores foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei. Com a pandemia, nós tivemos muitas reclamações dos usuários por conta da internet. A internet move, a internet fixa, muitas das vezes o usuário compra um pacote com a velocidade X e não recebe aquela velocidade. Então, a gente precisa informar online aos clientes e a gente está obrigando as operadoras de telefonia que prestam serviço de internet para que eles tenham a obrigação online de dizer quanto é a velocidade naquele instante que o usuário, muitas das vezes, quando tem dificuldade, vai lá para saber a velocidade e compra, como é o famoso, gato por lé. Os estaleiros do estado do Rio terão cinco anos para se adaptar à lei que estabeleceu o reaproveitamento e reutilização da água em serviços de reparo e manutenção de navios. O projeto do ex-deputado André Lazzaroni altera uma lei de 2018, que previa apenas dois anos para adaptação. Segundo o texto, o setor da indústria naval enfrenta uma grave crise no estado do Rio e precisa de mais tempo para realizar as alterações necessárias. O projeto recebeu duas emendas e retornou às comissões. Pode se tornar obrigatório o teste de Covid-19 nas amostras de sangue de doadores. As testagens devem ser realizadas por órgãos públicos, privados ou filantrópicos que recebam a doação e o resultado deve ficar pronto em 72 horas no máximo. Nos casos de exame positivo, o doador deve ser encaminhado à Secretaria Estadual de Saúde para acompanhamento médico. O projeto do deputado Marcelo Cabeleireiro recebeu nove emendas e voltou às comissões. Há uma necessidade hoje para que façam teste do Covid-19 a todos os doadores de sangue em diversas partes do nosso estado. Então, esse projeto é para que as pessoas que, por aventura, for fazer doação de sangue nos remunucos do estado do Rio de Janeiro seja testado da Covid-19. Até mesmo porque a gente não sabe cientificamente o que o Covid pode trazer de dano ao cidadão. As lojas de vestuário do Rio podem ser obrigadas a adotar o direito de arrependimento do cliente, devolvendo o valor pago nas compras presenciais, enquanto durar o estado de calamidade pública causado pela pandemia do novo coronavírus. O consumidor terá sete dias para desistir da compra e a regra não se aplica a roupas íntimas. O projeto do deputado Marcos Vinícius recebeu 14 emendas e retorna para as comissões. Estabelecimentos comerciais do Rio podem passar a exibir cartazes próximos aos caixas de pagamento com informações sobre a lei estadual que garante a redução do valor da compra em casos de falta de troco para pagamento em dinheiro. A lei em vigor é de 1993 e diz também que o troco não pode ser substituído por mercadorias, como balas, por exemplo. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada e depende da sanção do governador para se tornar lei. Pode ser proibido o descarte de máscaras de proteção individual em praias, ruas, praças e parques do Rio. Os equipamentos devem ser descartados em lixo comum, lacrado e com o aviso cuidado risco de contaminação. As máscaras também não podem ser descartadas no lixo reciclável para evitar a contaminação de catadores. Segundo o texto do deputado Rosenberg Reis, o Poder Executivo deve estabelecer punições para quem descumprir a norma. A matéria recebeu 20 emendas e retorna às comissões. Então pegar sua máscara, descartar no lixo certo ou colocar dentro de uma sacola, levar numa lixeira mais apropriada para não deixar proliferar esse vírus que é o Covid, que tem assolado a população do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Então é muito importante descartar as máscaras em lugares certos. Muitas máscaras têm sido jogadas nas ruas, na beira da praia, na areia da praia e vai prejudicar muito o meio ambiente. As escolas públicas e privadas do estado podem ganhar o programa Importância da Luz Solar no Tratamento da Miopia. O programa, direcionado aos alunos do ensino fundamental, deve implementar medidas para que a miopia não se propague. Entre elas, a realização de atividades ao ar livre e a distribuição de material informativo sobre o tema. O programa deve contar com a participação de um médico oftalmologista. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu oito emendas e volta para as comissões. O projeto do deputado Carlos Macedo recebeu oito emendas e volta para as comissões.